A Débora Aleatória Débora, gostei do seu sobrenome, Guria Gostei, diferente Débora Aleatória, ela botou o seguinte A Débora, em 2017 eu não consegui Entrar nos Estados Unidos, não acredito, Guria Como assim? E fiz um application Withdraw Fiz um DHR Trip E um FOIA E aparentemente nada Desabona a minha entrada Mas não consigo nem ouvir isso de turista Ah, você chegou então a pedir a solicitação do FOIA Pra ver o porquê O porquê da negação Que engraçado, e não tinha nada Mas nunca tem, Dani, é muito raro ter Na FOIA geralmente eles colocam uma explicação Um pouquinho não tão genérica Quanto aquela resposta padrão que eles dão nos consulados Mas muitas vezes Realmente se for Só aquele poder discricionário do agente Ali, olha, eu tenho Eu acho que ela vai ficar Ela me parece o perfil de pessoas que vão ficar Enfim, qualquer coisa assim Muitas vezes eles vão botar naquelas páginas Muitas vezes o FOIA vem com aquelas páginas em branco Redacted Ali é aquela explicação Só que eles não vão mostrar pra gente Isso que é interessante de comentar Já que ela falou que ela chegou a fazer um pedido de FOIA Também, doutora Anitta É explicar, né? Porque algumas pessoas não sabem Até vale a pena também Mais uma coisa que a gente vai aprendendo Nesse caminho de imigração, né? Sabe quando você tem aquele teu processo de visto negado no consulado E você recebe aquela cartinha padrão Dizendo, ah, infelizmente Você não apresentou vínculo suficiente No seu país de origem 214B Sessão 214B Tradicional Sessão utilizada pelos oficiais consulares Nos consulados mundo afora Pra negar o seu visto de estudante Ou o seu visto de turismo Aí muitas pessoas chegam pra mim e falam assim Mas Dani, ele me negou E eu nem sei por que motivo Afinal, ele não falou nada Só me deu aquela cartinha Hasta la vista Hasta luego Pode tentar de novo E eu nunca soube, de fato O que causou a negativa do meu visto Existe a possibilidade de você saber De uma forma um pouco mais detalhada A negação através do FOIA Mas como a doutora Anitta disse Nunca, não necessariamente Vai vir uma explicação detalhadamente Mas ela vai ser um pouco melhor Do que aquela cartinha do 214B Que eles dão nos consulados Só que doutora Anitta Pra pedir um FOIA, por exemplo Qual é a taxa que a pessoa paga? Pra pedir um FOIA não tem taxa Perfeito Talvez vai pagar a taxa do advogado O tempo do advogado Pra revisar todas aquelas páginas Que não, é mole A gente já viu FOIA de mais de mil páginas E a gente tem que ler E aí aquele tempo do profissional Também pra te explicar Então geralmente o custo é esse Mas a imigração não cobra pelo FOIA Então FOIA não tem taxa imigratória Vai ter a taxa do profissional Caso ela quiser contratar um profissional Ela pode fazer sozinha Mas o ideal seria contratar um profissional Pra ter mais certeza do processo E quanto tempo demora o processo do FOIA? Pra solicitar o FOIA? Tem demorado entre 30 e 35 dias Até pode chegar a 6, 8 meses Um tempo considerado E esse processo do FOIA A pessoa precisa juntar Algum tipo de documentação Pra enviar pra imigração? Não, é basicamente um questionário Onde eles vão pedir O número do passaporte Data de nascimento Nome completo Nome da mãe Nome do pai Enfim Não tem Nenhuma informação super extensa Eles não requerem nenhum documento Outra pergunta Vou te fazer várias perguntas Eu acho que esse assunto Bem interessante Talvez muitos Aqui nem sabiam Dessa possibilidade do FOIA Pra tentar saber o porquê Que o serviço foi negado No caso Se a pessoa pedir um FOIA Isso pode manchar ela na imigração? Perguntinhas que me fazem também Nos DMs de Instagram Eu nunca vi Eu não acredito que vai manchar Eu não acredito que a imigração Primeiramente tem esse controle Realmente eu acho que não tem nada de errado Em querer saber sobre a sua própria situação Então Até se eles tivessem esse controle Por que vai manchar uma pessoa Que simplesmente quer saber Quer ter uma cópia E quer saber da própria Da própria situação Em imigratória Em relação a essa Negativa de entrada Última pergunta Sobre o FOIA A pessoa tendo mais ou menos Uma noção do FOIA Do porquê o visto dela De turismo Ou de estudante Foi negado no consulado Ela pode utilizar A argumentação do FOIA A seu favor Numa próxima entrevista Do consulado Ou não? Eu não sei se ela deve Necessariamente argumentar Mas isso vai dar uma base De talvez se preparar melhor Talvez de apresentar documentos Que provam que o argumento Do consul Não foi exatamente correto Que é lógica Então vamos dizer Que a razão É falta de vínculos Com o Brasil Então vamos lá E preparar esses vínculos E saber explicar esses vínculos Então eu acho que Não é necessariamente Um poder de argumento Mas talvez um poder De preparação Perfeito Quis trazer Porque já que a gente Já falou do FOIA Eu pensei Vamos abrir um pouquinho Mais sobre FOIA também Porque é importante Porque talvez Alguns aqui Nem sabiam Dessa possibilidade Do FOIA Que ele poderia ser Utilizado neste caso Enfim Então tá aí gente Tá aí pra vocês Tchau